Envolto no tempo Quase me fez parar Tem horas que eu só quero Descansar No meio do receio tem Um raio de luz Turquesa solar Clareia O olhar Esse ponto azul Em meio à imensidão Que importância tenho eu Vem me mostrar Teu mar No meio do receio tem No meio do receio tem